O que você fez aqui, Bruno? Fala, caralho! Andando nos treinos ali, queria ver vocês aí. Vocês é o brabo desafio... Dando treino do quê? De luta? Vai ter outra luva aí? Eu não sei, se você quiser ir falando muito aí. Eu não sei. No soco? Eu não vou nem embora, dá essa câmera aqui. Não, calma, calma. Eu tô sem luva aqui, mas se você quiser, sai no soco de verdade. Demorou. Fechou. Eu tenho o lugar certo, seu trouxa. Eu tenho o lugar certo. Eu saí no ringue. Valendo. Ó, tô marcado então. Eu e você, a gente vai tirar, vai lutar hoje. Hoje. A gente vai agora. Agora. Hoje, agora ou eu e você? Bom, galera, é o seguinte. Já te deu dinheiro, um real. Pega a campeã, é viado. Frenético. Frenético. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você lembra que o hater... O que é isso? O que é isso? FX no Bru deu dinheiro, os BRL e R2 dólar. Oi, Arluão. Onde o BC mora, queria te conhecer muito. Em Londrina, meu amor. Eu tô louco, não, Bru? Eu tô feio pra cacete. Pia, você lembra que o hater, ele pegou e me desafiou pra uma luta, certo? Só que, por conta da correria do dia a dia, a gente tava gravando semana especial caçador de lenda com o Renato e tal, e eu acabei, Pia, não indo na luta. Arregou. Não reguei, eu esqueci. Mano, galera, eu esqueci da luta. Eu marquei o lugar com ele, que é a Pataya, onde eu treino e tal. Ele me mandou um monte de mensagem falando, tipo, cadê você? Cadê você? Me ligou um monte. Mas, tipo, eu tava no corre pra... Acabei nem atendendo, eu vi as ligação dele, mas eu acabei nem atendendo e ficou por isso. E ele tá me enchendo o saco, querendo essa porra de saúde. Então, Pia, vem de fora aqui. Você acha que ele tá pra chegar? Mano, o cara ficou, eu juro, falando um monte, falando um monte, falando um monte mesmo, querendo lutar, querendo lutar igual o doido, tá ligado? E, mano, o que você acha? Pia, eu acho que você magaia ele, Pia. Será? Mas, mano, eu queria lutar certinho, tá ligado? Sem... Pia, primeiro que é como se fosse um peso pena versus peso pesado, Pia. Será que é tudo isso, Pia? Mano, mas, tipo, me dá um bagulho de colocar muita esperança aí. É que ele é, ele é, viado, ó. Não muita esperança, de colocar muita... E ele tem a envergadura boa, querido? 021 underscore chefe de dinheiro e RL R$ 1 dólar. Se o cara for maior que 100 de envergadura, tá ligado? Se ele, tipo, meio que dá um soco, meio que... Ah, mas, viado, não, não tem como, o cara é muito leve, viado, perto de ser. Então, mano, galera, é o seguinte, ele tá falando que eu arreguei, ele tá falando que... Eu fiquei com medo do que eu arreguei pra ele, mas não, mano, não arreguei. Vara, não. A gente tava gravando uma correria e eu acabei esquecendo, mano. Tipo, a gente tava gravando uma semana especial com essa ordineira, eu tava gravando com o Renato. Então, tava com muita, muita, muita correria. E você também não é bom, né, mano? Os dias passou, tal, e a gente... Mano, foi. O Renato gravou pra cacete. Ele tá querendo lutar com você mesmo? 40 vídeos em 3 dias. Pesos secos versus peso trembolano, né? É isso. É, viado, vai que o cara é bom de boxe. Vai saber. Então... Tem um cara lá... Tem um cara lá... Tem um cara da Espanha, Hernandes, não sei o quê. Nunca vi. Já viu? Não. Nossa, viado, eu percebi. O cara é bom pra caramba. Olha lá. A Luan abre a porta aqui pra mim. Põe, tem alguma na Júlia aí? Hã? Põe, tem alguma na Júlia aí? Tem Ana Júlia nenhuma 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 Eu senti que você ia dar na boca dele Eu quero registrar isso Mano Vai matar o moleque Ele vai vir, ele vai voltar Quando ele voltar eu tô preparado E outra Eu não vou bater nele sem luva Por que mano Ô moleque covarde viado Cês ai nunca me viu brigar Nunca me viu nada Tá ligado? Mas calma piada Se eu fosse eu eu marcava logo no ringue tio Não Foda-se ringue Cê viu Mano olha a sequência que ele me deu Viado Ô louco viado Deu um monte do seu conselho viado Olha a sequência do pente De não revidar ele agora hein Nossa piada se fosse eu Já dava logo na janja Piada deixa eu falar pra você Na janja? Na moeda do Lula? Ele não vai voltar não Ele é covardão viado Ele não vai ficar aqui E esse cara vai voltar Não é covardão viado Não vai ficar aqui Não se ele voltar viado Meus pesos me riem Eu vou gravar viado Eu não vou Deixa gravar mesmo A gente vai agitar seu gopro viado Fica bem retinho Vamos esperar Mano vamos esperar Esse fusão chegar Espera ai Olha lá Olha lá Caraca Parceira Já falei pra vocês Ei meu Deus Vocês vai querer ou não vai? Seis não Seis não Bagulho é entre os seis Bagulho é entre os seis Ah você ta treinando? Treinando no ar? Treinando batendo no amiguinho? Que? Que o que? Não eu to perguntando Vocês vai querer ou não vai? Vamos querer sabe como que eu vou querer? Assim ó Ta porra Não eu to perguntando Vocês vai querer ou não vai? Vamos querer sabe como que eu vou querer? Assim ó Vai Pésima aí Faça 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 Viado viado Faça Ela tá Porra viado Ele ta vegetando Mas pera ai Ele é hater Queria ele ter um boné dos caçadores de lenda? Nossa, que Deus, viado. Vamos chegar aqui, vamos embora? Vamos. Já sei. Pega ele pela perna. Pega ele, desova ele, Bruno. Nossa, taca ele dentro da piscina. Eu levo a cauda aqui? Caralho, desmaiou ele, viado. Vem cá, calma, calma. Agora, agora, agora. E agora? Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Calma aí, desmaiou ele, desmaiou ele, será? Não. Pega ele pelo braço. Pega ele. Força, força. Força. Pega ele. Mano, é braço, pega ele pelo pescoço. Taca na piscina. Força. Tá pesado? Tá, tá. Parou. O cara tá desmaiado, irmão. Força. Força. Bora. Vem. Porra, mas aí... Tá quase, tá quase. Vem. Meu Deus, ele vai tacar na piscina mesmo. Pega ele aqui. Isso. Um. Um. Dois. Joga isso, cara. Três. E corda trouxa. Três. E corda trouxa. Três. E corda trouxa. Acorda, parceiro. Acorda, parceiro. Acorda, parceirão. Acorda, meu brother. Caralho. Engoliu água, hein? Tu tá maluco, mano? Acorda, parceirinho. Vai. Cai fora. E o chinelo? Cai fora. Cai. Vai, vai, vai. Vai embora. Vai embora, meu. Vai embora. Vai embora. Agora não chega nem perto, né? Vaza da casa. Foi de um trauma desse? Vaza da casa. Vaza. Vai. Vai. Deixou celular, deixou tudo. Vai vagabundo. E vai por aqui pra não molhar minha casa, seu merda. Vaza. Deixou chinelo. Anonymous deu dinheiro, BRLR, dólar 5. Muita encenação essa briga. Vaza. Vai ter que existir. Vamos fazer um vídeo bem real? Ô, Lola, faz um vídeo lá com o Bruno. Ele tá... Anonymous deu dinheiro, BRLR, 2 dólares. Aruan, pela potência do soco, se tá lascado. Anonymous deu dinheiro, BRLR, 2 dólares. Desmaiado, na porrada, numa porrada hoje. Caraca, velho. Pia, cê deu na janja. Na mulher do Lula. Cê deu na janja dele. Na janja. Nossa, piada. Esse moleque já era. E como cê vai vir? Pia, moleque é molecão de... E agora, júri? E agora, que nem faz? Ah, dá risada. O moleque não vai voltar mais aqui. Não, olha, é. Na janja. Depois que toma um soco, não volta mais? Tipo, não faz mais nada? Aprendeu, viado. Cara, agora ele vai vir, no mínimo, com uma bazuca, com um professor de Muay Thai. Galera, é isso, mano. Choquei, viado. Ele merecia, vai, ele merecia. Deu medinho, né? Como se eu ficasse, eu falei, nossa, mas ele foi retardado, quer ver? Mas ele fica assim, ó. Nossa, aí pudeu, viado. Aí eu tava lascado. Nossa, aí, não, vai ele. Mas enfim. Cê deu uma só pra... Viado. Só pra dar um grau. Eu posso que vejo se ele acorda dentro da piscina, que viado. É, se ele não acordasse, mano. É quando joga água, ele normalmente, o cara já volta, né? Mas é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, mano, e acho que ele mereceu, deixa o like, tá? Deixa o like pra janja. Se você ia postar isso mesmo... Que isso? Não, esse vídeo faz parte da história do... Faz parte do quê? Não, esse vídeo faz parte da história do... O que foi isso, piada? Não, 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 não pontei. Eu tô assim, eu faço parte do X-Bit. É isso, galera. Eu tô choque. Salve! Hoje é 20 horas, né? Manda salve. Salve? Que isso, mano. Galera, é isso, mano. Fui. Matheus XX deu dinheiros BRLR 2 dólares. Arulã vem pro Timão ser feliz. Panetinho. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri